Olá pessoal, eu sou o Mário Fria, Secretário Especial da Cultura e hoje eu tô aqui pra mandar um recadinho pra uma cidade que é muito especial pra mim, que mora no meu coração. É a cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Já é muito bem representada pelo deputado federal Carlos Jordi, meu irmão, bolsonarista raiz. Pessoal, na minha humilde opinião, o Brasil precisa de algumas coisas pra mudar, tá? Respeito à família, amor à pátria, Deus no coração e coragem pra empreender. Então, vai aí o meu apoio, o candidato a prefeito, Alan Lira. É isso aí, meu irmão. Boa sorte, Jordi, meu camarada. Um abraço, fiquem com Deus.